Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com o violonista Marcelo Caminha, que lança um novo DVD. Você também fica por dentro das exposições de fotografia do IAB. A gente fala do Festival de Cinema Varilux e documentário de gravata e unha vermelha em cartaz no Cine Bancaros. E agora tem as dicas de literatura com o nosso colega Luiz Gil, da rádio FM Cultura. Olá, Gil. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, começamos hoje falando sobre culinária, é isso, Gil? Culinária, pois é. É o livro Vovó Socorro, Quero Aprender a Fazer Suas Gostosuras, da Rita de Cássia Ventura Gargione. É o terceiro livro de uma série dedicada aos netos da autora. Aqui o leitor encontra mais de 40 receitas fáceis e saudáveis, de bolos a pãezinhos, passando por recheios e lanches salgados. Vovó Socorro, Quero Aprender a Fazer as Suas Gostosuras, da Rita de Cássia Ventura Gargione. É da editora Drops. Bom, agora tu nos fala de dois livros de contos, Gil. Começamos por qual? Olha, o primeiro deles se chama 2,99, do Márcio Renato dos Santos. São 16 histórias com personagens que parecem deslocados no interior de cidades médias e grandes. Outra característica marcante é o humor. Por exemplo, um dos contos é sobre um concurso de imitadores do Paulo Leminski. E outro apresenta uma família que é bem sucedida nos negócios graças às traições das esposas. 2,99, do Márcio Renato dos Santos, é da editora Tulipas Negras. E o outro livro, o terceiro de hoje, também é de contos, né? De contos, é. Histórias Curtas, do grande Rubem Fonseca. Outro dia o autor completou 90 anos de idade e segue na ativa. No seu novo livro ele apresenta 38 contos. Além de sua temática recorrente, a violência urbana, os contos apresentam vários personagens em idade avançada e, sobretudo, em diferentes estágios de loucura. São textos concisos e carregados de impacto. Histórias Curtas, do Rubem Fonseca, é da editora Agir Jali, é muito bom. Bom, Luiz Gil, tem mais informações na FM Cultura também essa semana, né, Gil? Todo sábado, a partir das 11 da manhã, o Tons e Letras. Obrigado, Gil, pela presença. E hoje tu confere outras duas exposições de fotografias que estão em cartaz no IAB. As mostras que integram o ciclo de artes visuais da Galeria de Arte do Instituto de Arquitetos do Brasil. Arte em Gotas é a mostra de imagens de José Odilson Rosa no espaço circulação. Ele utiliza a técnica de fotografia de alta velocidade e macrofotografia. A imagem é registrada a partir de um disparo de flash. Porque as máquinas, mesmo as máquinas nossas, profissionais, atuais, modernas, digitais, elas vão até 1, 8 milavos. Então a gente precisa de uma velocidade mais rápida. Isso se consegue através de um flash regulável, tá, que a gente põe um mínimo de potência, é só uma piscadinha de luz pra registrar. Registrar o quê? O que é que ela registra? Registra o momento em que uma gota cai sobre outra. Eu faço sessões de um modo geral. Pra cada foto dessas aqui, eu faço 100, 200, pra escolher uma, duas que realmente me agradem. Aqui é um processo muito aleatório. Outras eu fico muito iguais, enfim, já não tem mais atrativo nenhum. Então uma linguagem é essa, é o inusitado, é mostrar cores praticamente geradas pelo acaso ou pelas leis da física e da natureza. Uma viagem resultou na mostra Vai Pra Cuba, que os fotógrafos Lídia Fabrício e Rogério Amaral Ribeiro mostram na sala do arco do IAB. Hoje no Brasil, quando alguém te manda pra Cuba, é um... tem uma conotação pejorativa, agressiva, é como te mandar pro fim do mundo, é uma ofensa. Então a gente, todos muito irritados com isso, né, principalmente quem conhece Cuba, e a gente achava isso um desrespeito ao povo cubano, porque Cuba inclui os cubanos, né. E aí nós resolvemos transformar essa... essa coisa negativa, pesada, nós transformamos numa coisa bonita e uma homenagem ao povo cubano. São duas cidades que a gente conheceu, foi Havana e Santiago. São cidades muito lindas e de um povo com uma vontade de conhecer o mundo, de conhecer pessoas muito receptivos, né. E agora vamos falar de cinema, começa nesta quinta-feira em Porto Alegre, em mais 50 cidades do Brasil, o Festival Varilux de Cinema Francês. A mostra é uma seleção de 16 lançamentos, nos mais variados gêneros, e sob essa sexta edição do festival, eu converso agora com o Patrício Polk, ele que é diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo. Muito legal, né, um evento com o festival chegar à sexta edição nesse diálogo do cinema francês com o público brasileiro. Aliás, o público brasileiro, em especial o público de Porto Alegre, admira muito a cinematografia francesa, né. É verdade. Acho que também um sucesso total no Brasil todo, porque estamos esperando mais de 110 mil espectadores para todo o Brasil. e durante uma semana vamos apresentar, como você estava dizendo, mais de 16 filmes recentes do ano 2014 da França. Alguns destaques dessa programação. Vamos começar falando sobre o filme de estreia, né, da programação aqui em Porto Alegre, que é Samba. Samba. Samba é dos diretores aclamados Toledano e Nakash, que apresentaram intocáveis em 2011. 40 milhões de espectadores no mundo todo, dos quais 20 milhões só na França. Acho que mais de um milhão aqui no Brasil, que é o incrível para um filme estrangeiro. Isso, sem falar também no fato do filme ter sido apresentado na televisão também, que dá um outro público, né. Exatamente. E vão um pouco aplicar a mesma receita, uma temática um pouco séria, você está falando de imigração, mas uma comédia e também uma história de amor. Então, com o mesmo ator principal, Omar Sy, e com o Charlotte Gainsbourg, que conhecemos em papéis um pouco mais sérios, e que aqui, de verdade, nesse filme, mostra um lado bem burlesco, quase. Outros destaques da programação, outros filmes que você acredita que o pessoal deve... Eu sei que você viu alguns, né, não viu todos, né. A cabeça erguida da diretora Emanuel Berkow, que acaba de ganhar ela, que foi apresentada agora mesmo no Festival de Cannes, ela ganhou como melhor atriz, não para esse filme, mas para outro filme, mas também uma diretora, com Catherine Deneuve, Asterix, acho que todos os brasileiros, como todos os franceses, conhecem esse clássico francês em 3D. Também uma homenagem ao filme do passado, com Jean-Paul Bermondot, com O Homem do Rio, como uma, digamos, uma homenagem aos 450 anos do Rio, este ano. São vários, vários filmes que se podem falar. Essa programação está em vários espaços, em alguns cinemas específicos, né. Exatamente. Um deles é o Espaço Italo Cultural, que é ali no Shopping do Bourbon Valig, que vai estar ocorrendo a estreia. Também está em outros cinemas? Sim, o Valig, Valig-Bourbon, também em outro shopping. São os dois cinemas aqui que vão apresentar o festival em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, o festival estará também apresentado em Pelotas e em Santa Maria. A gente está vendo imagens de um dos filmes, né, que você estava falando agora há pouco, né. É um personagem também muito querido na França, né. Os clássicos, Asterix, Tintin, é realmente cultural na França, esse Asterix. Realmente, todas as crianças se identificam com Asterix. Também é a imagem do povo francês que resiste, que é peculiar, que é particular, que se diferencia dos demais. Um pouco também a fama dos franceses que sempre querem se diferenciar dos demais. A Patrícia Aliança, a francesa, tem promovido também vários outros eventos culturais em Porto Alegre e a programação agora começa no segundo semestre, né. O que está previsto para 2015 agora, nesse segundo semestre? Na verdade, vamos iniciar com o primeiro encontro França-Brasil, início de julho, dia 7, 8, 9, na Casa de Cultura Mario Quintana. Parceria com a prefeitura, com uma associação que se chama Sol do Sul, que organiza um festival gaúcho em Paris, que agora vamos fazer, digamos, uma contrapartida aqui em Porto Alegre. Vamos ter um convidado importante, não posso dizer quem, mas uma pessoa importante que luta para a liberdade de expressão, um cartunista, um caricaturista. Depois, essas parcerias que temos sempre com o Sesc de turnê musicais, no mês de agosto, em jazz, em música erudita. E as parcerias também com a Bienal, a Bienal do Mercosul, e Porto Alegre em cena, em setembro e outubro. Além disso, um outro evento super aguardado pela comunidade aqui em Porto Alegre, é o Festival da Aliança Francesa, da Canção Francesa. Aham, eu sei que você foi juiz no ano passado. No ano passado. Para o meu primeiro festival da Canção Francesa, eu fiquei impressionado pelo sucesso. Conseguimos lotar teatro de mais de 700 pessoas, assistindo, vamos organizar esse festival no Salão de Atas da Universidade Federal. Mais de mil pessoas estão esperadas. É de verdade um fenômeno. Acho que também na televisão francesa brasileira, todos os programas de música, de culinária, esses concursos funcionam muito bem. Então, aqui também, esse Festival da Canção Francesa, que nasceu aqui em Porto Alegre, está agora no Brasil todo, em todas as alianças. Estamos esperando mais de 40 candidatos e as 10 melhores se vão apresentar no dia 16 de outubro. Patrícia, muito obrigado pela tua participação aqui. Merci beaucoup. Volte sempre, por favor, com as novidades aí da cultura francesa em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, inclusive. Valeu. Lembrando, então, que o Festival Guarilucas, ele acontece de 10 a 17 de junho e você tem aí o site do festival para conferir toda a programação. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e tu confere agora o som do violonista Marcelo Caminha, que está lançando um novo DVD. A gente conversa daqui a pouquinho com ele. A gente já volta. Marcelo Caminha, por favor. A Estação Cultura, Então, olha. A Estação Cultura, que está lançando e você tem aí o site do festival. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma turma boa lá, uma turma boa. Marcelo de Macedo no contrabaixo e percussão, Marquinhos Molinari na percussão e Matheus Kleber no acordeon e piano. E o DVD, quem quiser comprar, onde é que se encontra? Exclusivamente pelo site marcelocaminha.com, venda só pela internet, esse DVD não há em lojas, então quem quiser adquirir, marcelocaminha.com, anota aí, manda para nós o recado lá pela loja virtual do site, daí há dois dias está com o DVD em casa. Ou contigo nos shows também, né? Nos shows, perfeitamente, estaremos inclusive amanhã com esse DVD à venda lá e outros produtos que temos também, à venda disponível para o pessoal lá no local. Legal, lembrando então que o show Influência com Marcelo Caminha acontece amanhã, 8 horas da noite, lá no Teatro do Sesc, na Avenida Alberto Bins 665. É isso, ó. É feito esse lembrete e lembramos que o Estação Cultura volta amanhã, porque o de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, inclusive, tem o som ao vivo com o Caio Martinez. E agora a gente escuta mais um pouco do Marcelo Caminha. Tchau, tchau e até mais. Por favor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.